O governador Tarso Genro assinou nesta terça-feira na Expo Inter financiamento de 40 milhões de reais para a Cotrijal e homenageou sete cooperativas, também atendidas com créditos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. O diretor do BRDE, José Hermeto Hoffman, destacou a capacidade de fomentar o setor pelo sistema financeiro gaúcho. Nós temos aí um financiamento muito expressivo para as cooperativas, só o BRDE financiou já 25 cooperativas nesse período de 2011 para cá, num total de 330 milhões de reais só o BRDE e os três bancos juntos financiaram até agora 700 milhões de reais. Tarso Genro destacou a contribuição do cooperativismo para desenvolver o Estado com permanência, durabilidade e estabilidade. O Rio Grande do Sul tem um sistema cooperativo extraordinário que compõe um tecido básico de desenvolvimento equilibrado e justo. E é isso que nós estamos celebrando aqui nesse momento, nesta homenagem às cooperativas e firmando aqui também um compromisso de financiamento de uma cooperativa que é extraordinariamente importante. A cooperativa Cotrijal utilizará o crédito concedido pelo governo para a construção de uma unidade de beneficiamento de sementes de trigo, soja e cevada. A empresa deve estar pronta em março de 2015 em Não Me Toque. O valor que nós estamos alocando para essa unidade são 40 milhões de reais, onde vamos instalar uma unidade de beneficiamento de sementes, que será uma das mais modernas da América, para a produção de 600 mil sacos de produto. Ainda na Expo Inter, o chefe do executivo participou do encontro estadual da cadeia solidária das frutas nativas. Responsável pelo setor na Secretaria Estadual de Economia Solidária, Nelson Avespo ressaltou a importância econômica do setor. As frutas nativas, elas por muito tempo não foram olhadas como possibilidades de geração de renda ao agricultor. E é esse olhar que a gente está fazendo, que essas frutas, elas podem ser processadas e se transformadas, afinal, em sorvetes, em polpas, em pastéis, em panquecas, em produtos que podem chegar à sua mesa com um diferencial. E são frutas do nosso estado, então além de gerar renda, promovem o desenvolvimento do nosso estado do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto